Vladimir Putin sempre teve claras ambições na guerra da Ucrânia, derrubar o governo em Kiev e tomar o controle do país. Mas esses objetivos extrapolam a situação ucraniana. Ele, na verdade, buscava criar uma nova ordem global sem a quase hegemônica liderança americana, prometendo um sistema internacional verdadeiramente pós-colonial, pautado no conservadorismo e multipolarismo, tendo a Rússia como árbitro de peso relevante. Fica evidente que a estratégia russa não se resume ao interesse do campo de batalha e suas ações têm sido orientadas a partir de um tabuleiro muito mais amplo. A estratégia russa para globalizar o conflito é multifacetada. Economicamente, estreita laços com países indiferentes à guerra. Ideologicamente, culpa o Ocidente pela traição ucraniana. Diplomaticamente, leva o embate para instituições internacionais minando a cooperação Rússia-Ocidente. Ele incentiva o afastamento de nações não-ocidentais do Ocidente. A Rússia usa força e medo. Ameaças nucleares causam ansiedade global, buscando controlar pontos de pressão. Seu domínio sobre o suprimento de grãos é a mais recente arma. Ao abandonar um acordo que permitia as exportações ucranianas, a Rússia visa isolar a Ucrânia e obter controle estratégico. Ataca portos e armazéns, visando estrangular economicamente seu vizinho. Seus ataques aos grãos impactam os preços globais. A Rússia lucra, posicionando-se como fornecedora alternativa. Além do aspecto financeiro, Moscou afirma seu papel geopolítico essencial no fornecimento global de alimentos. Ao expandir o sofrimento ucraniano ao mundo, gera influência real. A presente situação é mais uma justificação para que os Estados Unidos e outras nações, particularmente aquelas que são grandes produtores de alimentos ou têm alternativas viáveis aos grãos russos, adotem uma abordagem enérgica em resposta à cruel guerra da Rússia contra a Ucrânia. Entretanto, a realidade é substancialmente diferente para os países que dependem dos suprimentos de grãos provenientes da Rússia e da Ucrânia, bem como para aqueles que estão suscetíveis a aumentos nos preços dos alimentos. Nações que enfrentam desafios para alimentar suas populações, uma das obrigações mais fundamentais de qualquer sociedade, podem encontrar-se compelidas a cooperar com a Rússia a fim de garantir um fornecimento constante de grãos e a preços acessíveis. Para alcançar suas metas alimentares, esses países talvez tenham que adotar uma postura conciliatória em relação à Rússia ou repensar suas posições em organismos internacionais, em questões de importância crítica para o Kremlin. No contexto da cúpula Rússia-África, Putin, de forma teatral, ofereceu grãos gratuitos a seis nações africanas, uma ação que mais parecia um espetáculo. É importante lembrar que o Kremlin pode fornecer grãos a custos elevados, baixos ou até mesmo de forma gratuita, mas sempre buscará obter algo em troca. Os Estados Unidos e seus parceiros não devem subestimar Moscou. A Rússia é uma potência regional com alcance global significativo. Eles devem encarar a guerra nessa dimensão. Isso inclui reconhecer os limites de sanções, antever novos pontos de pressão russos e fortalecer a segurança alimentar global. Também precisam adotar uma postura diplomática mais universalista, atraindo nações não ocidentais. A Rússia herdou o legado imperial russo e a importância soviétrica. Sempre foi uma presença mundial, especialmente no governo de Khrushchev. Putin abraçou essa visão, reerguendo economicamente e militarmente a Rússia. Interveio na Síria e cortejou nações não ocidentais, frequentemente invocando mágoas contra o Ocidente. Apresenta a Rússia como ator global autônomo, um contraponto à arrogância americana. A invasão da Ucrânia prejudicou a imagem russa no Ocidente. Porém, Moscou cultiva soft power baseado no descontentamento global com a supremacia ocidental. Vem de a ideia de que o foco na Ucrânia desvia de problemas mais urgentes. A resiliência econômica russa reflete seu peso geopolítico. O Ocidente não derrubou sua economia. Muitas nações mantêm ou ampliam seus laços comerciais com Moscou. A Rússia reorienta seu comércio e transferência de tecnologia para nações não ocidentais. Preso em uma guerra própria, o Kremlin intensifica as pressões globais, brandindo o fantasma nuclear. Menospreza a cooperação multilateral e obstrui organismos como a ONU. Manipula temas sensíveis como migração e suprimento de grãos para gerar dependência e influenciar políticas externas. Contudo, a Rússia não pode controlar todas as variáveis. Seus repetidos ataques aos acordos de grãos criam incerteza nos mercados, elevando o preço e fomentando a instabilidade social. Essa turbulência política reverbera mundialmente. Ao exacerbar a escassez e fome, Moscou joga com fogo. A efetiva atuação dos Estados Unidos nesse tabuleiro exige que a imaginação política vá além da Europa. O bem-estado dos ucranianos depende de redes globais, que a Rússia, enfrentando dificuldades no campo de batalha, busca perturbar e danificar. Com isso, o modelo bipolar se impõe à multipolaridade. As necessidades e interesses imediatos dos Estados irá definir e orientar decisões, votos, vetos e declarações desses mesmos Estados. O encontro do G20 em Nova Adélia apresenta mais um capítulo da caminhada retirante russa das soluções multilaterais no modelo atual. Já não há interesse de Moscou em cooperar para a resolução de questões mundiais a partir desse multilateralismo. O desafio mais urgente para nós é a segurança alimentar. Embora a importância geopolítica da energia seja conhecida há muito tempo, com o governo dos Estados Unidos preparando para lidar com contingências energéticas, é crucial investir em mecanismos de interagência semelhantes para a segurança alimentar. Esses esforços, ajudando países como a Ucrânia a proteger sua indústria de grãos, fornecendo alimentos onde são necessários com urgência e aumentando a oferta de grãos nos mercados globais, poderiam mobilizar de forma mais eficaz o apoio global à Ucrânia do que argumentos abstratos sobre ordem internacional. Nas últimas duas décadas, as decisões de política externa de Moscou frequentemente pegaram os formuladores de política dos Estados Unidos desprevenidos. No entanto, o governo dos Estados Unidos antecipou corretamente a invasão russa da Ucrânia no final de 2021, agindo decisivamente para complicar os planos do Kremlin. O Washington deve entender agora que Moscou está preparada para uma longa guerra sobre o futuro da Ucrânia e da ordem internacional. O Kremlin usará alavancas globais de poder e influência para prejudicar a Ucrânia e o Ocidente. Os efeitos das ações da Rússia não serão triviais. Nem a impiedade do Kremlin necessariamente virará países não ocidentais contra a Rússia. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi hoje para você, faça um comentário, dê um like. E, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.